Histórias do Folclore A nossa história de hoje é da coleção Folclore Mágico Mula Sem Cabeça Editora Ciranda Cultural Narração Professora Fabiana Monstro horrível que persegue viajantes descuidados Tem corpo de mula, mas não tem cabeça Mesmo assim, solta fogo pelas ventas E seu relincho é estridente Diz a lenda que mulheres malvadas e de má conduta Que se envolvem com o padre Se transformam em mulas nas noites de sextas-feiras E correm furiosas pelas estradas até de madrugada Mas ninguém conseguiu ainda ver a sua cabeça Pois deve ser invisível aos olhos humanos Ao cantar do galo, a mula sem cabeça se recolhe cansada Voltando à forma humana Na sexta-feira seguinte, recomeça sua jornada macabra Para desencantá-la, é preciso que alguém muito corajoso Lhe arranque o cabresto E dê-lhe uma picada com um alfinete Para que sangre e volte ao normal Diz a lenda que mula sem cabeça É o nome deste mito Mas na verdade, quem já viu Diz que é um animal de corpo inteiro Forte e que lança fogo pelas narinas e pela boca Onde tem freios Dizem que era uma mulher Que queria namorar um padre E foi castigada Na verdade, gente, existem muitas versões sobre a mula sem cabeça Uma delas conta que uma mulher se apaixonou por um padre Esta mulher se transformou em mula sem cabeça Que nas noites de quinta para sexta-feira Aparece galopando e relinchando Para assustar a todos que encontrar Apesar do nome, a mula tem cabeça sim É que ela solta tanto fogo pelo nariz e pela boca Que não dá para ver esta parte do seu corpo Se alguém for bastante corajoso Para lhe arrancar o freio de ferro Ou então picá-la com um alfinete Para fazê-la sangrar Conseguirá quebrar o encanto A mula toma forma de mulher E chora muito E essa foi a nossa história folclórica de hoje Se você gostou Deixe seu like E aguarde a nossa próxima história Um abraço